Há muitas queixas com relação à consulta popular. Nós, em Farrubina, podemos assim dizer que fomos bastante beneficiados nesse sentido. A escola Olga Brentano, a própria estrada que vai a Mato Perso, a Monte Bérico, outras tantas atividades, o tomógrafo, o hospital e outros tantos equipamentos conseguimos. E Farrubina sempre foi um exemplo na questão dos percentuais em votação. Este ano, nós, como integrante do Comuda, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, nós participamos e como nós conhecemos muito bem dentro do Coreia de como funciona, então nós participamos e nós colocamos aí em torno de 500 e poucos mil reais no Hospital São Carlos para fazer um atendimento regional em traumatologia. Isso seria importante nós vencermos, né? Vence como? Com voto, fazendo com que a população vote e nós tenhamos um bom percentual. Então o chamamento é esse, que realmente as pessoas ou votem por internet ou procurem um dos locais para votar, enfim, nestas propostas que nós, claro, temos algumas prioridades, essa do hospital, o próprio Escola do Pio Décimos, a ampliação, a Escola Vive e Majone, que também tem. Enfim, essas colocações a gente tem que ter, assim, uma boa dose, assim, de participação nesse sentido. Então eu acho importante a gente fazer esse chamamento, que realmente é. Mas quando a gente diz que não é da rede municipal ou que não é órgãos municipais, mas é aqui que o cidadão vive e, portanto, nós temos que trabalhar para ele. E uma das formas que nós podemos colaborar é isso, é votando. E qualquer pessoa pode vir aqui votar? Qualquer pessoa pode votar pela internet, pode vir na prefeitura, em alguns locais que estão sendo definidos, as escolas que estavam inicialmente preparadas para isso, como não vai haver fluxo nenhum. Então nós mudamos para empresas, mudamos para outros locais fazer essa votação. Então tudo isso tem, assim, a possibilidade. É só ter um pouquinho de dose de boa vontade, claro, e fazer essa tarefa de colaboração.